...disciplina de produção de texto para os alunos do quinto ano do Colégio Emaús. Então, quinto ano, na nossa última videoaula eu deixei algumas atividades aqui para vocês fazerem do livro de produção de texto de vocês. Eu estou voltando aqui para ler com vocês o tipo de atividade, para vocês virem o porquê. Ponto de chegada. Depois de ler e refletir e discutir a respeito da vaidade na infância, vocês lembram que a autora falou até quando é bom e até quando incomoda, até quando atrapalha o excesso de vaidade que deixa a criança insegura? É hora de escrever para expor o que você pensa a respeito do assunto. Você vai produzir um artigo de opinião tentando argumentar sobre o tema. Excesso de vaidade infantil é ou não é um problema? O objetivo da produção é apresentar o seu ponto de vista a respeito do tema. E o público-alvo são os alunos do colégio. E o espaço que estava para vocês fazerem era esse aqui. Antes de começar, será preciso organizar as suas ideias. Nas linhas a seguir, anote o que você acha do excesso de vaidade na infância. Pense nas consequências ou nos benefícios desse comportamento para a criança. É uma resposta pessoal, eu não fiz. Mas eu acredito que vocês colocaram aqui tudo o que vocês queriam escrever no texto de vocês para organizarem melhor as ideias de vocês e para o texto sair certinho, né? No rascunho, era para fazer assim, olha. No primeiro parágrafo, apresente a sua ideia principal. Construindo uma frase que expresse sua opinião, ou seja, o seu ponto de vista. Vamos colocar um exemplo. O excesso de vaidade na infância tem os seus pontos positivos e negativos. Eu dei um exemplo de como começar. Não sei como vocês começaram. A partir do primeiro parágrafo, vocês desenvolveriam os demais. Nos parágrafos seguintes, apresente algumas consequências e benefícios para a criança que é muito vaidosa. Vocês vão consultar as anotações que vocês fizeram anteriormente. No parágrafo final, você deve retomar a ideia principal do texto, que é falar sobre o excesso de vaidade na infância, e apresentar a sua conclusão, ou seja, reforçar a sua opinião. Você pode dar sugestões apoiando ou não a vaidade. Iremos marcar um dia para a gente pegar essas produções, os livros, os cadernos, para a gente olhar direitinho, combinado. Mas como os alunos do quinto ano são excelentes em produção de texto, eu acredito que saiu muitos artigos de opinião excelentes. Dê um título interessante que esteja de acordo com o ponto de vista que você escolheu para defender, se você é a favor ou contra. Algumas dicas. Use linguagem adequada ao público que vai ler seu artigo. Se são os alunos do quinto ano, podem usar uma linguagem com palavras bem difíceis, porque tem o dicionário para ter a consulta, né? Já falei que vocês têm que fazer qualquer atividade com o dicionário perto. Verifique a grafia correta das palavras. Também é o caso. Eu não sei escrever essa palavra, eu vou lá no dicionário e olho como que escreve. Releia seu texto e observe se você se posiciona de maneira clara e eficiente a respeito do tema. Se você falou que é a favor, você tem que defender até o fim. Se falou que é contra, defenda até o fim. Se falou das vantagens e desvantagens, também teria que ter defendido até o fim. Tente identificar se sua ideia principal está fundamentada nos argumentos corretos e se eles estão bem desenvolvidos. Então, se você foi contra ou a favor, você tem que estar fundamentada. A sua ideia tem que estar decorrente durante o texto ali. Você pode interrogar o leitor assim. Como fez o autor o Rezali Sayão. Sabe o que é vaidade? Não sabe? É ou não é? Quer dizer, vocês poderiam ter feito alguma pergunta dentro da produção de texto de vocês para as pessoas que vão ler, né? Público-alvo. Você pode sugerir uma reflexão como? Mas podemos pensar. Será que a beleza faz parte... Que beleza faz a pessoa ser mais legal? Poderiam ter deixado uma pergunta reflexiva também para o público-alvo. Você pode até dar um conselho ou fazer um pedido como? Por isso, tenha um pouco de vaidade, mas não deixe que ela cresça demais. Está bem? Eu, gente, assim, vou me surpreender com a produção de texto de vocês. Eu acredito nisso. Porque é o que estava acontecendo com o quinto ano, né? Os meus pequenos, grandes escritores. Então, eu fico assim, curiosa para saber como foi a produção de texto de vocês. Mas, numa oportunidade bem próxima, nós iremos ver. Eu coloquei aqui um texto que fala sobre qual o limite da vaidade. Para a gente refletir também a respeito desse assunto. Apesar da crescente discussão sobre os padrões de beleza e questões éticas, atualmente, cada vez mais cedo, encontramos crianças pequenas preocupadas com a aparência. Meninas e meninos querem que o corte de cabelo da moda, pedem para usar maquiagem, procuram roupas e acessórios de marcas conhecidas. É claro que ensinar as crianças a cuidarem de si e gostarem é importante, uma vez que estimulamos a autoestima e a autoconfiança e a vontade de se sentirem bem consigo mesmo. No entanto, é preciso estar atento para que essa não se torne a principal preocupação dos pequeninos. As crianças têm que estar preocupadas em brincar, em aprender, em aprender brincando, em aprender valores, muitas outras coisas, além de vaidade. Ela deve aprender a cuidar do corpo dela, escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar as mãos, sempre, né? Limpar os ouvidos, aí vai ser com a ajuda da mãe, se for uma criança menor, porque é muito perigoso. Ah, usar, cuidar dos seus objetos, lavar o seu chinelo, cuidar dos seus pertences e da sua higiene pessoal, da sua autoestima. Pentear o cabelo, lavar, né? Usar uma roupa limpa, isso sim. Quando deixa de ser só uma brincadeira? Quando esse tipo de vaidade, de excesso de vaidade, deixa de ser uma brincadeira? Quando ela deixa de brincar, quando a criança para de brincar, para de ser espontânea e já se sente mais à vontade consigo mesma, agindo sempre da maneira que acredita agradar mais aos outros. Além disso, futuramente, a criança pode se tornar um refém de padrões de beleza, que na grande maioria das vezes, condizem com a realidade da maioria das pessoas. Eu vejo, assim, que muitas mães influenciam suas meninas ou meninos a fazerem propagandas, colocar nas redes sociais e elas vão tendo curtidas ali, vão tendo inscritos, então eles vão ficando cada vez mais vaidosos com isso. As redes sociais são boas? Sim. São importantes? Sim. Mas tudo tem um limite, né? Tudo tem que ser dosado. Então, hoje eu estou deixando aqui para vocês fazerem no caderno de produção de texto de vocês, algumas atividades que são uma revisão para a nossa avaliação que vai acontecer. Eu acredito que quem está fazendo, assistindo todas as videoaulas, fazendo todas as atividades propostas e fazendo as correções, porque a gente faz as correções aqui, não terá dificuldade. Mas eu estou aqui retomando alguns conteúdos novamente para vocês estudarem, combinado? Precisa de copiar a pergunta? Olha, eu sou daquela opinião. Se você quiser copiar, copia. Se não quiser, coloque a resposta completa. Mas eu, enquanto aluna, sempre copiei. E deixo para vocês esse conselho. Sabe por quê? Porque você vai ler um caderno só com resposta, fica uma coisa muito abstrata, sem sentido. Como que você vai saber qual pergunta foi? Tem gente que responde assim, sim e não. Sim e não de quê? Por quê? Sim e não não são respostas. Quando você responde sim, você tem que justificar. Quando você responde não, você tem que justificar também. Eu sempre falo, tanto em língua portuguesa quanto nas produções de texto. Tem que ser respostas completas, corretas e coerentes com o tema que você leu. Combinado? Mas eu acredito que vocês vão tirar de letra isso. O que é ECA? Nós fizemos trabalho em sala de aula, né? Pelo ECA, até quando uma pessoa é considerada criança? E adolescente? O que é gênero textual cartaz e qual o seu objetivo? Tudo tem no livro de vocês. Quais são as características de um artigo de opinião? Também tem no livro de vocês. Tem a correção, né? Porque foi feita a correção. Então, tá tranquilo pra vocês fazerem. Então, gente, como eu falei, vocês vão fazer no caderno de produção de texto. Na próxima videoaula eu vou voltar corrigindo. Não deixem de fazer. Revejam também alguns vídeos, né? Releiam os livros de vocês, as respostas que vocês fizeram. Pra que vocês consigam fazer uma boa avaliação. Mas na próxima videoaula eu vou voltar fazendo a correção dessas questões aqui. Combinado? Sigam aquela dica que eu dei. Copiem, perguntem, respostem. São poucas coisas. O aprendizado sempre é de vocês. Quem ganha é vocês. Combinado? Então, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E lembre-se, juntos, no caminho certo. E lembre-se, juntos, no caminho certo.